Foi no sábado, às 21h, próximo ao Trevo Cigarro, em Clevelândia. O condutor deste veículo Gol de Clevelândia, Andrei Duarte Soares, de 25 anos, perdeu o controle da direção e capotou na PR-280. Ele não sofreu ferimentos, danos materiais no carro. Mesmo assim, o corpo de bombeiros esteve no local. O acidente também foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual.